Depois de conhecer cada um dos veículos, fui convidada a testar dois SUVs, o IEV40 e o EV20. Sabe quais foram minhas impressões? A convite do grupo SHC, que representa a fabricante Jack Motors no Brasil, o programa Bahia Motor foi até São Paulo para conhecer os veículos elétricos lançados pela montadora. Jornalistas de todo o Brasil participaram de uma coletiva com o presidente do grupo Sérgio Habib, que detalhou cada um dos produtos e falou também sobre a eletrificação do mercado automotivo. Em seguida, fomos convidados para testar os carros. Tive a oportunidade de andar pelas ruas da capital paulista com dois SUVs. Vamos lá, começando o test drive. Eu escolhi primeiro o IEV40 para testar aqui nas ruas de São Paulo. Vou dar uma volta aqui para ver, sentir, saber se realmente ele tem essa diferença de dirigibilidade com relação ao carro térmico, que é um carro comum que a gente está acostumado. Estou me acostumando com os termos. Primeira vez que eu dirijo um carro elétrico. Já de antemão, eu falo para vocês que eu já dei uma voltinha. O IEV40 em particular, ele tem um torque alto, né? E é um carro que não chega a uma velocidade muito alta por ser elétrico. Não é essa atenção, porque você acaba gastando muito, mas você dá vontade de pisar, porque ele é forte, viu? É um carro gostoso de dirigir. Barulho, você já sabe, né? Para quem entende e já ouviu falar em carro elétrico, o barulho quase zero. Você não sente, não parece que o carro está ligado. Eu tive até, na minha santa ignorância, eu tive até dúvida e fiquei, meu Deus do céu, o carro ligou ou não ligou? Mas assim, é um investimento que a Jack está fazendo, que a gente está experimentando, para passar para vocês toda a realidade mesmo de como é dirigir um carro elétrico aqui no Brasil. Vamos lá? Vamos comigo? O IEV40 é um Jack T40 eletrificado. E é considerado o carro-chefe dos elétricos da marca. O modelo tem potência de 115 cavalos e 27,6 kgfm. Isso equivale a um motor 2.0 turbo a gasolina, segundo a montadora. O SUV compacto promete 350 km de autonomia no modo Eco. A aceleração de 0 a 100 km por hora fica em 9,8 segundos. E a velocidade máxima é de 140 km por hora. O IEV40 já está à venda e, segundo o Habib, já tem para pronta entrega. Tanto do carro, quanto de peças no mercado de reposição, o que ele declara que é um grande diferencial. No painel, todas as informações de energia. Aqui, o quanto tem de consumo. Se eu apertar, reparem nesse número, está vendo? 169 km é quanto eu tenho de autonomia para andar. Eu estou dirigindo no modo normal dele. Se eu coloco no Eco, acabei de apertar aqui, olha como ele aumenta. Vai para 183. Por consequência, diminui também a potência desse carro. Ou seja, eu não posso andar tão rápido quanto eu andaria no outro modo. Mas é uma garantia que a gente tem. Se a gente estiver em um lugar, tiver um engarrafamento, enfim, for passar mais tempo no trânsito, a garantia que a gente tem é colocar no Eco. Quem tem carro elétrico, o Sérgio foi bem claro nas explicações dele, quem tem carro elétrico acaba se acostumando a pisar menos no acelerador, acaba se acostumando a ter uma direção menos agressiva. Agora a bordo do IEV20, que é o carro de entrada, como se fosse o carro de entrada de carros elétricos da Jack Motors. Ele é um carro menos potente, portanto tem mais autonomia. É um carro bem levinho, um carro bem pequenininho, super gostosinho de dirigir. Para quem é solteiro, que não tem família grande, é uma boa, excelente opção, viu? Fica aí a dica. Anunciado como o carro elétrico mais barato do Brasil, o IEV20 possui uma bateria de 41 kWh com três modos de condução, Low, Eco e Sport. O primeiro limita a velocidade máxima a 63 km por hora e faz com que o sistema de freio regenerativo atue mais intensamente, com autonomia de 400 km com o ar-condicionado desligado. Já no modo Eco, não há limitação de velocidade e o sistema de freio regenerativo continua atuando fortemente, com autonomia de 320 km, também com o ar-condicionado desligado. Por fim, o modo Sport também não limita a velocidade com a aceleração mais forte e a atuação do sistema de freio regenerativo mais branda, oferecendo autonomia de 300 km. Os números do compacto não são muito animadores. O hatch tem um motor que gera até 68 cv e 21,9 kgfm. Alcança de 0 a 100 km por hora em 16 segundos. E o carro não ultrapassa 112 km por hora. O espaço interno, principalmente para os passageiros que vão atrás, é bem pequeno. Carro para solteiros. Carro para solteiros.